Os gêmeos Brian e Breno tiraram a tarde de domingo para botar os cortes de cabelo em dia. A Maria Aparecida trouxe os outros dois filhos também. Eu estava, tipo assim, caçando o jeito para cortar o cabelo deles. Aí eu falei, não, semana que vem eu corto. Aí a oportunidade bateu na porta, né? Teve ainda aferição de pressão, teste de glicemia, doação de roupas, brincadeiras para as crianças, além de pipoca e algodão doce. Então é delícia! A distribuição de cestas básicas é o ponto alto do evento. Foram 17 mil em todo o país. Só em Goiânia, entregues 400. Nós chegamos em algumas casas e perguntamos para as famílias, como que é para a senhora, para o senhor estar recebendo uma cesta básica de alimento na sua casa hoje? E elas respondem para a gente, para nós é tudo, porque nós não temos nada dentro de casa. Isso é um motivo de muita alegria para a gente e nos motiva a continuar realizando esse projeto a cada dia a mais. O Unisocial aconteceu simultaneamente em todo o Brasil e em outros seis países. Em Goiás, cerca de duas mil pessoas são beneficiadas no evento que é realizado todo quarto domingo do mês. No estado, ele chega em 65 cidades e em Goiânia, em cerca de 30 bairros. Primeiramente, nós fazemos uma visita, né? Nós andamos aí de bairro em bairro, visitando as comunidades. E observamos essas comunidades mais carentes, né? Vai me ajudar demais da conta. É uma benção. É uma benção.